Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração, esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim, se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora, tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido, que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Contatos para show é 98522737 Zezé dos teclados, ao vivo pra você Me diga, por que essa decisão De deixar meu coração, esperando por você Me diga, que te fez agir assim Pra você fugir de mim, se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora Que você a toda hora, tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido, que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor É trechonante! Foi dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita e é gostosa e é brindada E o camarada que se diz marido dela É um tempo que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência E sabe um dia eu muda o rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, vim carro que vai no bó e ela ganhou Agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu me dependo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa minha E ela agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu me dependo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa minha Foi dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita e é gostosa e é brindada E o camarada que se diz marido dela É um tempo que só chega de madrugada Falei pra ela e com calma e paciência E sabe um dia eu muda o rumo nessa história E quando eu acabei de dar conselho Falei pra ela, vim carro que vai no bó e ela ganhou Agora jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu me dependo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa minha Foi dar conselho pra mulher do meu vizinho E o camarada jura que eu vou dançar Quem me derruba nem que seja na macumba Eu me dependo, eu sou macho, bom de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa minha Foi dar conselho pra mulher do meu vizinho E o camarada jura que vai no bó e a casa Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Eu estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente É vontade de te ver Se os velhos são gente fina Gostei muito e pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Pra ver as panelas ferver Me oferecer um bar quente Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai, ai É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Vou lhe dar uma festinha Pra meus pais te conhecer E apresentar os meus velhos é um imenso prazer O encontro dos nossos pais Precisamos promover Aí vai ser diferente Ai, ai, ai Toda hora a gente vê Se os velhos são gente fina Gostei muito e pode crer Gostei muito e pode crer Me trataram muito bem Ai, 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 ai É vontade de te ver Gostei muito e pode crer Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente Seus olhos de um anjo pequeno Seus olhos de um anjo pequeno Ia se fazendo minha religião Coisas que de mim não sai A primeira vez A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora Minha filha Com você eu aprendi Que o homem tem que ter De uma família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos chora Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre a minha menina Filha Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenho a certeza que eu vou sempre estar Perto de você aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Filha, eu te amo Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos chora Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre a minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenho a certeza que eu vou sempre estar Perto de você aonde quer que eu vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Filha, eu te amo É só um cuidado de pai Se aonde eu te amo Eu te amo Dilha, eu te amo Há um brilho de faca, onde o amor vier E ninguém tem o mapa, da alma da mulher Ninguém sai com o coração, sem sangrar, ao tentar revelar Um ser maravilhoso, entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado, se transforma em aversão E os dois lado a lado, corrói o coração Não existe saudade mais cortante, que a de um grande amor ausente Dourão feito um diamante, corta a ilusão da gente Toca a vida pra frente, fingindo não sofrer Mas o peito dormente, espero um bem querer Sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer O passado de volta e um semblante de mulher O passado de volta e um semblante de mulher O passado de volta e um abraço A que saudade que eu sinto agora lá do meu sertão Da onde eu nasci Lá das quebradas do Rio Sul, sua vara Fazenda Labrinha, eu não me esqueci Das cachoeiras e das rimaceiras E lá da fazenda de Ana Gonçal Nós tinha muito porto no chiqueiro, galinha no terreiro E um desmã de local Das arapuca que a gente fazia Pra pegar codorna no fundo do quintal E fazendo a labrinha E fazendo a labrinha Sinto saudade e o meu coração chora E fazendo a labrinha Vai um abraço que um dia eu vou embora Mas de repente me chegou o dia Que o meu destino me afastou de lá Eu fui embora pra cidade grande Pra ganhar dinheiro e poder estudar Não tive tempo de pegar escola Mas de ambiola eu sempre dediquei Graças a Deus estou aqui cantando As lindas canções que eu mais gostei Eu agradeço a Deus lá no céu Por esse talento que eu tanto sonhei Esse é da Viola Sou caipira, sertanejo, vão de parra Esse é da Viola Sou caipira, comigo a coisa não garra Esse é da Viola Sou caipira, sertanejo, vão de parra Esse é da Viola Eu sou da Roça, comigo a coisa não garra Ah que saudade que eu sinto agora Da cidade sim, onde também vivei Lá mora minha mãe e meus irmãos E eu sinto saudade, não me esqueci Das belas roças que a gente plantava De tudo um pouco, milho de pipoca Das rapadura que a gente fazia Lá no Ingem Velho da Fazenda Barroca Marrava peixe de lenha com a espira Pegava traíra no rio da boca Ei lá em Noquem Vindei a cuia, vou tomar um caldo de cana Ei lá em Noquem Cidade boa, onde tem gente bacana Ei lá em Noquem Vindei a cuia, vou tomar um caldo de cana Ei lá em Noquem Ei lá em Noquem Cidade boa, onde tem gente bacana Quando chegava o fim de semana Eu e meus amigos iam pro forró Dançar com as meninas que a gente tinha intimidade E não sentia só Quando chegava de madrugada A lua prateada lá do meu sertão Adormecia no colo da noite Agarrado no braço de um violão Chegava em casa amanhã cedo o dia Com muita alegria no meu coração Ei lá em Noquem Quando eu vou lá levo o sanfone e violão Ei lá em Noquem Eu chego lá e faço aquele forrazão Ei lá em Noquem Quando eu vou lá levo o sanfone e violão Ei lá em Noquem Eu chego lá e faço aquele forrazão Ei lá em Noquem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque você finge que não me percebe Quando passo lá por sua rua Você corre e se esconde de mim Porque você não enfrenta a verdade Pois quem tem a realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Tem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Então E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Tem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi 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 Você não precisa entregar os pontinhos Tem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Vai pra você André, meu amigo do coração Esses olhos verdes Que olham pra mim E peitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim E esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Menino demais Me sinto contigo Esse olhar tão verde Me sinto contigo Que tanto cedo Que tanto cedo me sinto contigo Adoro voar No céu da tua boca Subi pro ar Na lua pousar Uma altura louca E na altitude Da nossa paixão Viajamos juntos E o nosso destino É o coração Adoro voar No céu da tua boca Subi pro ar Subi pro ar Na lua pousar Uma altura louca E na altitude Da nossa paixão Viajamos juntos E o nosso destino É o coração Você já me conhece Sabe como eu sou Por você passou caída Nuvem chuva de amor No seu traço eu quero Viver toda a vida Vinte e quatro horas De paixão colorida Por mim te guardei O sentimento Pupu Na chama tanta assim Não há ninguém No mundo Adoro voar No céu da sua boca Subi pro ar Na lua pousar Numa altura louca Numa altura louca E na altitude Da nossa paixão Viajamos juntos E o nosso destino É o coração É o coração Adoro voar Adoro voar No céu da sua boca Subi pro ar Na lua pousar Numa altura louca E na altitude Da nossa paixão Viajamos juntos E o nosso destino É o coração Você já me conhece Sabe como eu sou Por você passou caída Nuvem chuva de amor Do seu lado eu quero Ficar toda a vida Vinte e quatro horas De paixão colorida Por mim te guardei No sentimento Profundo Pra te amar Tanto assim Não há ninguém No mundo Adoro voar No céu da sua boca Subi pro ar Na lua pousar Numa altura louca E na altitude Da nossa paixão Viajamos juntos E o nosso destino É o coração No céu da sua boca No céu da sua boca No céu da sua boca Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Estar preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pico da chuva Com sorris pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pico da chuva Com sorris pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a fenumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma carta E nela a palavra de Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pico da chuva Com sorris pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pico da chuva Com sorris pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pico da chuva Com sorris pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pico da chuva Com sorris pra lhe oferecer E com os pico da chuva E com os pico da chuva Outro E com os pico da chuva A Rotina Começa de Novo 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 Deus, por favor, eu te imploro, ajuda a esquecer Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de abduição, eram quatro condição, duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas nem vem um cidadão Dizendo desconfiado, tu tá aí admirado, tu tá querendo roubar Meu domingo está perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio, que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento, fiz a massa por cimento, ajudei a rebocar Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte, porque que eu deixei o norte e me pus a dizer Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava, tinha direito a coisar Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo, enchi minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Lá foi que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixe amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi o rio e fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Não quero achar Não quero achar Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Dizem que estava cansada, e sem lugar para ficar Tive perna no seu plano, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, pra onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia, sem motivo, ela me falou Vou embora desta casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Do seu pão em sua casa, foi que eu senti Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei, me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu O que aconteceu entre eu e você Foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim Agora não sei te esquecer O tempo não pode apagar O que foi tão bonito E o que o amor preparou pra nós dois Já estava escrito Você é a metade de mim A minha alma, minha gênia Meu mundo, meu céu Meu começo, meu fim Meu cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem, grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida Virou caso sério Paixão proibida Um doce mistério O que é que eu vou fazer? Vou fazer Saudade procura, te chama A todo momento E você não sai Do meu pensamento Não vou te esquecer O que aconteceu entre eu e você Foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim Agora não sei te esquecer E o tempo não pode apagar O que foi tão bonito E o que o amor preparou pra nós dois Já estava escrito Você é a metade de mim A minha alma, minha gênia Meu mundo, meu céu Meu começo, meu fim O cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem, grudada em mim Brudada em mim Você invadiu minha vida Virou caso sério Paixão proibida Um doce mistério O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Saudade procura, te chama A todo momento E você não sai Do meu pensamento Não vou te esquecer Amores imortais Não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais Está impregnada no meu coração Que vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você O meu desejo fica reclamando E só me perguntando Onde você está? Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu e ainda não Dormi Olhei no espelho e vi você No meu olá Foi Deus quem mandou você Até me aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Amanheceu Amanheceu e ainda não Dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar As ruas digitais Estão impregnada no meu coração Que vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você O meu desejo fica reclamando E só me perguntando Onde você está? Pensamento ainda te desenha Só você Só você, mas ninguém sabe a senha Só você, mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu Amanheceu e ainda Não dormi Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Te procurar E justo na hora em que eu ia Te procurar Vou mandar pro Renilce pra agir Ei, porrazão Meu boiadeiro me levando a morte Dei minha vida para lhe ajudar Meu leite puro é que matou a fome De seus filhinhos que ajudei criar Dos meus filhinhos Dos meus filhinhos você levou embora Uns para o corte e outros no estradão Puxando o carro pelo chão do mundo De dor sangrado pelo seu ferrão Um obrigado Um obrigado eu esperar Vou vir agora Porém só ouço a chicotada na partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Hoje estou velha Hoje estou velha Pra mais nada presto A minha morte só lhe satisfaz E minha vida só lhe dando lucro Sem o direito de viver em paz Quando sua faca atravessar meu peito E o meu sangue lhe escorrer na mão Por sua pobre ignorância sua Meu boiadeiro eu lhe darei perdão Um obrigado Um obrigado eu esperar Vou vir agora Porém só ouço a chicotada na partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Após a morte eu serei seus passos O seu calçado feito com meu couro Serei o cinto pra enfeitar madame Serei a bolsa pra guardar seu couro Desde o início da humanidade Quando em Belém viro a divina luz Com meu calor Com meu calor na fria manjedoura Foi o dia Foi o dia que aqueci Jesus Um obrigado eu esperar Vou vir agora Porém só ouço a chicotada na partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Música Vai embora Do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe Como eu planto E isso eu resolva comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espera e fecha os olhos Não quero Não quero te ver sair Vai embora Vai embora Esquece esse tolo que te adora Vai sorrindo Vai cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Música 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 Vai embora Esquece que eu fiquei aqui chorando Música 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 Quando o sol brilha novamente Música 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 E a saudade me aperta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor E a saudade me aperta E o pensamento continua E a sede de acordar em seus braços Me faz tornar o tempo menor Baby Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você estrangular meus risos Dê-me seu amor que dê-me não preciso Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Baby Minha profissão é o mesmo Nossa relação acaba ser assim Como um cara belo que chegasse ao fim Na boca vermelhada de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que foi tudo mal Nada me preocupa de um marginal Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bebê Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale o nome para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você estrando lá dos risos Dê-me seu amor que dele não preciso Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelhada de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que foi tudo mal E nada me preocupa de um marginal Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mas tira o destintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Tá escuro demais pra ver Me sinta até batendo na porta do céu Bate, 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 bate na porta do céu 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 Oh, oh, oh Bate, bate, bate na porta do céu Vai para esses revólveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mantir o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Tá escuro demais pra ver E sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mas guarda esses revólves pra mim Com eles nunca mais vou atirar Tá escuro demais pra ver E sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Música Me deixe só, vai viver a sua vida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Me deixe só, é melhor sair agora Tranque a porta e vai embora Eu não quero te beijar Fique sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo E o meu coração Dói demais deixar de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procures mais Melhor ficar sozinha Música Me deixe só Vai viver a sua vida Eu não quero despedida Eu não quero despedida Pra não ter que te tocar Música Me deixe só É melhor sair É melhor sair agora Eu não quero despedida É grande a minha paixão É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesmo E o meu coração Música Dói demais deixar de ter você para rever Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixe em paz Não me procures mais, melhor ficar sozinha Quero te esquecer e me deixar em paz Não me procures mais, melhor ficar sozinha Não me procures mais, melhor ficar sozinha Não me procures mais, melhor ficar sozinha Em 1900, no estado da Bahia Um ricaço fazendeiro, por nome de Jeremias Deu a sorte do seu filho, uma cigana Maria Ela disse, meus amigos, é de cortar o coração Mas se veio pra saber, vou te dar explicação O seu filho vai morrer, no chifre do moitofão Fazendeiro Jeremias, mandou chamar o empregado Vai buscar o boitofão, deixa ele encurralado Amanhã ao romper do dia, o boi vai ser devolado O moço era obediente, o cavalo foi moçando Saiu pelo passo afora, com o coração sangrando Deito chapéu no rosto, pra ninguém me ter chorando Mataram doitofão, os anãos foram passando As cabeça do animal, no quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar, o menino estava brincando Deu na hora do almoço, a sua mãe me chamou Garoto saiu correndo, numa pedra tropeçou Saiu na ponta do chifre, do boi que seu pai matou Pra aquele sertão Brasil, nada poderão fazer Mandou chamar o doutor, doutor não pôde atender Com seu pai o desespero, vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho, papai preste atenção Eu vou pra jantos de Deus, mas tenho no coração Meu destino era morrer, no cifre do boi do pão Pra aquele sertão Brasil, nada poderão fazer Mandou chamar o doutor, ele não pôde atender Do seu pai o desespero, vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho, papai preste atenção Eu vou pra jantos de Deus, mas tenho no coração Meu destino era morrer, no cifre do boi do pão Eu vou pra jantos de Deus, mas tenho no coração Eu vou pra jantos de Deus, mas tenho no coração Eu vou pra jantos de Deus, mas tenho no coração Quando você se separou de mim Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Eu pensei que ia até morrer Depois lutei Depois lutei Tanto pra esquecer Tudo o que passei Com você Com você Com você E mesmo assim ainda Eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer Ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas Você não mereceu O amor Que eu te dei Oh, 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 oh Quando Você se separou De mim Quase A minha vida Teve Fim Agora Errei Nem Quero Lembrar Que Um dia Eu Te amei Eu Sofri E chorei Eu Te amei Eu Chorei Dei Diego Eu Te amei Eu Te amei Eu Te amei Eu Eu Quando você se separou de mim Quase a minha vida teve fim Sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei Por você, por você Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Depois do ter Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você, com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer Que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou Tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu O amor que eu te amei Se separou se separou de mim Quase a minha vida teve fim Fim, agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei Que sofri, que sofri Eu sofri, eu chorei Eu sofri, eu te amei Eu sofri, eu chorei E aí 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 Fui convidado em uma festa Na vereda Um violão, um alça de seda E eu peguei e fui pra lá Cheguei contente A festa era no terreiro E a selva era o festeiro Pra aquela gente animar E o safoneiro E o safoneiro é Luiz Que não brincava E o folim Ele puxava Só pra ver o chão tremer E a mulherada Que no chão sapateava E a poeira levantava É aí Que eu quero ver Toca safoneiro Toca safoneiro Toca e não deixe o porró parar Toca safoneiro Toca safoneiro Toca até o dia clarear Toca safoneiro Toca safoneiro Toca e não deixe o porró parar Toca safoneiro Toca safoneiro Toca até o dia clarear E o pessoal que de longe Ia chegando na fogueira Ia encostando E com grande satisfação E já entrava no meio Da brincadeira Sorrindo a noite inteira E dando chega no litrão E o lanche era biscoito Na peneira Tinha café na chaleira E no bolinho o quentão Era uma peça feita Com amor e carinho Na baixada No cantinho Com o povo da região Toca safoneiro Toca safoneiro Toca safoneiro Toca e não deixe o porró parar Toca safoneiro Toca safoneiro Toca até o dia clarear Toca safoneiro Toca safoneiro Toca e não deixe o porró parar Toca safoneiro Toca safoneiro Toca até o dia clarear E Vicentinho ficou ele Ninguém pode uma safona Pede bode, tocava chote e gabeira E as morena que estavam ali do seu lado Diziam pros namorados Vamos dançar pra fazer zoeira E vinha gente da roça e da cidade Na maior felicidade só pra ver o povo dançar Quando chegava no meio da madrugada Tinha vaca atolada pro povo saborear Toca safaneiro, toca safaneiro Toca e não deixe o pau parar Toca safaneiro, toca safaneiro Toca até o dia clarear Toca safaneiro, toca safaneiro Toca e não deixe o pau parar Toca safaneiro, toca safaneiro Toca até o dia clarear Amanhecendo a festa já terminando Mas pra quem já ia andando pela estrada Ia cantar Lá bem distante o barulho da safona Lá na barracada E dona que vontade de voltar Vamos embora que atrás É bem mais gente Já estamos muito contentes Voltamos no outro dia Pra gente ouvir safaneiro, A bomba de couro e peça de borda De ouro, de anselmo e maria Pra gente ouvir safaneiro A bomba de couro e peça de borda De ouro, de anselmo e maria Toca safaneiro, toca safaneiro Toca e não deixe o pau parar Toca safaneiro, toca safaneiro Toca até o dia clarear Toca safaneiro, toca safaneiro Toca e não deixe o pau parar Toca safaneiro, toca safaneiro Toca até o dia clarear E aí, Zé Luiz Safaneiro Um abraço, Zé do Porró Segura, meu irmão Tô chegando aí Um abraço pra galera da vereda Uh, segura E aí, Zé do Porró 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 A minha nega preparou uma rabada Tem caprichada lá na casa da patroa E aí, Zé do Porró 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 A minha nega preparou uma rabada A minha nega preparou uma rabada E aí, Zé do Porró 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 Um dia, Zé do Porró E aí, Zé do Porró Correndo escutei alguém gritando O cheiro na vizinha Era você que estava dando Um dia, Zé do Porró Um dia, Zé do Porró E aí, Zé do Porró Um dia, Zé do Porró Americano, passei debaixo do pano, meu amigo que guiar Entrei debaixo da saia de uma velha, ela me disse O atribuído aqui pra ver tem que pagar Naquela hora começou a confusão, um cara com pau na mão querendo me agarrar Eu disse moço você para com besteira, saí dali na carreira pra me livrar Saí correndo, escutei alguém gritando e naquele corre, corre e a polícia foi chegando Olhei pra trás, vi uma mulher chorando e eu grito que eu escutei, era você que estava dando Mas eu escutei um grito, era você que estava dando Era você que estava dando, mas eu escutei um grito, era você que estava dando Um cheiro na vizinha, era você que estava dando Mas eu escutei um grito, era você que estava dando Era você que estava dando, mas eu escutei um grito, era você que estava dando Um cheiro na vizinha, era você que estava Mas eu escutei um grito, era você que estava dando Era você que estava dando, mas eu escutei um grito, era você que estava dando O cheiro na vizinha, era você que estava dando O cheiro na vizinha O cara que pensa em você toda hora Quanto segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você No meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra quem pouco interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado de toda mulher Com você ele encara o perigo É seu amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito É o cara que ama você do seu peito É cara sem os cabelos E fala de amor Fala outras coisas Que causa calor Que causa calor Que causa calor De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Num sorriso que diz Num sorriso que diz Que te faz feliz Que te faz feliz Que te adora Que te faz feliz e que te adora Que enxuga o seu pão Abra a porta do carro Abra a porta do carro Abra a porta do carro Quando você vem dentro Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta E reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz Que te faz feliz e que te adora Que te faz feliz e que te adora Enxuga o seu pão Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Um dia areia branca Seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos A água azul do mar A água azul do mar Não distante Debaixo dos caracol dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luz é o colorido O que você vê agora Nas ruas do mar Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo do mar Você olha tudo e nada O que você vê agora 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 Debaixo dos caracol dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracol dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só quer te fazer sofrer Deixa de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a ele Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão E não fez amor E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Ele te deixou na mão depois de ter trançado Ainda realiza Ainda realiza suas fantasias Ainda realiza suas fantasias A hora que quebrar a cara Vai me dar razão Eu descobri que ele é só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixou na mão depois de ter trançado Ainda realiza suas fantasias Quando você foi embora Eu disse pra você E esse cara só quer te fazer sofrer Bicha de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir a ele Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Eu descobri que ele é só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixou na mão depois de ter trançado Ainda realiza suas fantasias Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão Eu descobri que ele é só ilusão E não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixou na mão depois de ter trançado Ainda realiza suas fantasias Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conceito Já me cansei do jogo Se o seu descida é fiel e eu Você com o outro Fazendo amor e um pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim é melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é sovinha de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente o espelho Sem pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fica Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo certo e cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conceito Já me cansei do jogo Se o descida é entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e um pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Jamais sabendo que ele te amou Amor assim é melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Passo horas em frente ao espelho Tem pensamento a captura Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico duro Então fico duro Você diz que sou seu homem Que é só minha de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Passo horas em frente ao espelho Tem pensamento a captura Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico duro Então fico duro Passo horas em frente ao espelho Ei, paixão de muquen, hein Vou mandar pra toda a galera do muquen Mandei pro Iruca também, hein, gente Miruca lá do bar Lá em muquen Ei, trem, bom Vou mandar pro Lesão também Isso aí Mandei pra toda essa galera aí Que gosta do Zé do Forró aí no muquen Um abraço, galera Tô chegando aí, hein Fazer aquele forrozão lá no Miruca Obrigado Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Lequim lá do Pela Jeg É Vou mandar também pra turma lá do Mangai Pro Renilson dos Teclados Pro Serjão dos Teclados É isso aí Vou mandar também pro Beto lá do Pela Jeg O Pescador lá de São Francisco Um abraço pro Zé do Forró Mandei pro Divino também Divino irmão do Desi E vou mandar pro Desi também Mandei pro Vila também Lá no Pela Jeg Ei, trem bom demais da conta, viu Vou mandar aí pra galera de Mirabela aí, ó O Nena O Nena é muito meu amigo Obrigado, viu, Nena Obrigado vocês Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale o nome para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você estrangular meus risos Dê-me seu amor que dê-me não preciso Uh, 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 uh Na boca vermelhada de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Fecha a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pra amiga que foi tudo mal Nada me preocupa de um marginal Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para me esquecer Quanto vale o nome para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E junto com você estrangulado os risos Dê-me seu amor que dele não preciso Uh... Baby Nossa relação acaba a ser assim Como um carambelo que chegasse ao fim Na boca avermelhada de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que foi tudo mal Que nada me preocupa de um marginal Música Música Mas tira o distintivo de mim Que eu não posso mais usar Música Tá escuro demais pra ver Música Me senta até batendo na porta do céu Música Bate, bate, bate na porta do céu Música Bate, bate, bate na porta do céu Música Mas vale esses revólves pra mim Música Com eles nunca mais vou atirar Música A grande nuvem escura já me envolveu Música Me senta até batendo na porta do céu Música Bate, bate, bate 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 na porta do céu Música Mas tira o distintivo de mim O que eu não posso mais usá-lo Tá escuro demais pra ver E sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou atirar Tá escuro demais pra ver E sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Se inscreva no canal